Música Olá, boa tarde. Acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta quarta-feira. As principais bolsas de valores mundiais caem diante de um clima tenso na Europa. Dúvidas se os estímulos anunciados por governos e bancos centrais serão capazes de acelerar a economia real geram cautela nos investidores globais. As declarações de ontem do presidente do FED da Filadélfia, dizendo que a terceira rodada de afrouxamento monetário nos Estados Unidos não deverá melhorar as condições do mercado de trabalho, impactaram nesta quarta-feira nas bolsas asiáticas, que fecharam com baixas significativas. Enquanto isso, na Europa as bolsas finalizaram o pregão em queda, com o foco na difícil recapitalização do setor na Espanha. Contudo, a esperança de que estímulos poderiam dar impulso às economias dá lugar à realidade muito mais complicada, com a falta de unidade e liderança para fazer o difícil trabalho de colocar a Europa de novo nos trilhos do crescimento. Com isso, o governo espanhol apresentará na próxima quinta-feira seu orçamento para o 2013 e um novo plano de reformas, um passo que os analistas consideram a penúltima etapa antes de o país solicitar a seus sócios da zona do euro um pedido de resgate financeiro global. Já a Grécia enfrenta nesta quarta-feira uma nova jornada de greve geral, um teste para o governo contra mais um plano de austeridade exigido pela União Europeia e o Fundo Monetário Internacional como condição para seguir apoiando o país. Em Wall Street, o clima não é diferente e bolsas caem. Por lá foi divulgado que as vendas de imóveis novos recuaram a 373 mil em agosto. Por aqui, o Ibovespa segue em queda, no mesmo sentido que as praças acionárias mundiais. Há pouco, o índice desvalorizava 0,60%. E abrindo a agenda de indicadores brasileiros, o índice de preços ao consumidor, medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, na cidade de São Paulo, registrou avanços Eficom em 0,41% na terceira prévia de setembro. Além disso, o índice de confiança da indústria, da Fundação Getúlio Vargas, avançou 0,9% entre agosto e setembro. Contudo, as informações da pesquisa de emprego e desemprego mostram que, em agosto, o total de desempregados no conjunto das sete regiões onde a pesquisa é realizada foi estimado em 2.519 pessoas, 100 mil a mais do que no mês anterior. Na renda fixa, os juros futuros operam em alta. Em tempos de atraso, o contrato de DI, com vencimento em janeiro de 2013, ou mais negociado, apresentava taxa anual de 7,26%. E, enquanto isso, o dólar opera com ganhos de 0,20%. Rendido a R$ 2,00, R$ 0,35. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações. Investimentos e notícias. O seu portal interativo de economia. O seu portal interativo de economia. O seu portal interativo de economia. Tchau.